Bom dia a todos! Hoje fazer um videozinho aqui só para atualizar como é que está o jardim, né? A água do laguinho está top, pouquíssimas plantas abertas, né? Floridas. Aqui tem um híbridozinho, um híbrido primário, que é um abraço Catleia Litoralis. É um abraçávola com a Catleia Tigrina, né? Vou mostrar para vocês aqui, tem mais uma maxilaria que está passando já também, está se indo. Aqui tem uma Atlantis que está começando a florir, essa eu ganhei de uma amiga aqui da associação. Vou mostrar para vocês aqui, né? Que está tampando já o encanamento ali, como vocês podem ver, antes aparecia esse cano branco. Aí, esse cano branco corre por toda a extensão do lago, que é onde é que a bomba puxa e joga lá na cascata, né? Só que, ó, aqui a samambaia já está tampando, cobrindo, né? Essa outra parte aqui também já está cobrindo, olha aí, ó. Cada dia que passa vai ficando mais bonito, o verde vai fechando mais, a água está super limpa, galera, olha aí, ó. Aqui foi uma plantinha que eu comprei do Caio, ali é uma Alocásia, e aqui é uma Xantossoma, uma planta meio estranha. E elas estão vindo super bem dentro do filtro ali, né? Na água, né? Aqui tem mais uma planta, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Tá bem difícil aqui, ó, porque ela está virada para o lado do vizinho, né? Eu estou fazendo um esforço danado aqui para ver se eu consigo mostrar ela, mas está difícil. Olha só, é uma Catleia elegância, né? Aqui tem uma Forbes também, tem uns insetos e encomendam, olha ali, ó. Ela virou para o lado do vizinho, galera, então não dá para me filmar direito, né? Vamos passar aqui, aqui tem uma Atlântese também que floriu, uma florzinha pequenininha, meia puxada para o roxo, né? Bem roxo, bonita. Mostrando aí para vocês como é que está o jardim, né? Agora eu vou mostrar para vocês, vamos lá para o outro lado, mostrar essa parede como está ficando, né? Toda fechadinha no começo. Outro vídeo que eu fiz aí, só tinha uns gravetinhos aí querendo fechar, e agora está ficando bem, bem coberta, né? Atlântese aqui também, da mesma da outra florida. Aqui eu plantei umas purpuratas, algumas estão vindo, algumas apodreceram. Pegou muito sol, chuva. Aqui tem uma labiatazinha que floriu. E o vídeozinho de hoje é só, galera, só para atualizar, olha assim como é que está o muro. Como está ficando verde o jardim, né? Espero que tenham gostado aí, forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.